Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 2 de maio de 2022. O dólar passou dos R$ 5,00. Fechou esta segunda-feira a R$ 5,0848. Saca de 60 quilos da soja no Porto Paranaguá, R$ 194,81. A queda no dia foi de 0,22%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 248,13. Alta de 1,63% no dia. Saca de 60 quilos do milho em São Paulo, R$ 87,87. A queda no dia foi de 0,43%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1,911,44. Queda de 0,36% no dia. Arroz em casca, saca de 50 quilos em Rio Grande do Sul, R$ 70,55. Queda de 0,32% no dia. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,8,5. Saca de 60 quilos. Em Minas Gerais, R$ 330,340. E na Bahia, R$ 360,370. Já o feijão carioca, 7,5,8. Em Goiás, R$ 310,320. O feijão preto no Paraná, T3, T2, 60 quilos. R$ 235,240. Açúcar, 50 quilos em São Paulo, R$ 135,11. Queda de 0,24% no dia. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos. Queda de 1% no dia. A R$ 1.254,70. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 9,11. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 6,92. Alta no dia foi de 1,19%. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 7,95. Alta de 1,91% no dia. Ovos granja vermelho extra 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 170. Nelore, 8 a 12 meses. Mato Grosso do Sul, R$ 2.691,32. Queda de 0,58% no dia. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 328,90. Queda de 1,78% no dia. Arroba da vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais, R$ 274. Valor de referência do leite padrão entregue em abril a ser pago em maio com o Celeite Minas, R$ 2,0921. E fique aí, em instantes nós vamos conferir como foi a movimentação nas bolsas internacionais com o nosso colaborador, Joãozinho Grafista. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração produtos da roça pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio ouve o programa Paracatu Rural Tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó com a sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? Agronegócios O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto Joãozinho Grafista comenta sobre o primeiro dia de movimentação nas bolsas onde soja, milho, café e açúcar fecharam em queda Bom dia Joãozinho, como foi a movimentação por aí? E começamos o mês de maio de 2022 com bastante volatilidade nas commodities o petróleo chegou a estar com 3% de queda durante o dia foi revertendo e conseguiu fechar inalterado, leve alta de 0,38% já as outras comodas o ouro caiu 2,5% lá fora a 1.863 dólares prata caiu 1,70% cobre caiu 2,80% já o gás natural subiu 4% café caiu 2,5% realizou o que subiu praticamente na sexta-feira cacau 1,5% de alta queda de 2% na soja 1.646,25 bushel mil dólares 646 o milho 804,25 queda de 1,14% mesmo assim ainda acima dos 800 bushel açúcar queda de 1,60% a 18,84 bom, então vamos lá um dos motivos da reviravolta do petróleo ao longo do dia chegou a estar caindo quase 3% melhorada no mercado foi em virtude dos indícios de que a Alemanha apoiará embargos contra o petróleo e derivados oriundos da Rússia no entanto, a timida alta de ontem foi limitada por uma maior aversão ao risco por parte do mercado financeiro no geral o dólar índex subia mais de 0,60 o Dow Jones recuava levemente esse dólar índex influencia muito nas commodities por isso a queda de boa parte das commodities de ontem além disso, alguns pontos da China continuam impondo restrições sociais para conter o avanço da Covid o Escritório Nacional de Estatísticas em inglês do país asiático informou que o índice de gerentes de compras PMI, na sigla em inglês oficial da indústria recuou para 47,4 pontos em abril ante 49,5 em março tá bom? a OIC, que é a organização dos países exportadores de petróleo realiza reunião para definir sua política de produção de junho na próxima quinta-feira, dia 5 de maio então, vamos aguardar aí, né? bom, vamos para o milho, né? que teve queda forte aí nesta segunda com 1,23% de queda na bolsa de Chicago a 803,50 por bushel setembro caiu 10 pontos ou 1,33% a 757,15 por bushel o cereal acompanhou a tendência de queda da soja e do trigo que também encerraram em baixa reforçando a aversão ao risco, né? como comentei sobre o dólar index, né? diante da possibilidade de desaquecimento da economia mundial pressão também pela precisão de clima favorável para o desenvolvimento no mínimo de inverno além do avanço dos trabalhos da colheita do milho verão ambos na região centro-sul do Brasil por outro lado, as perdas foram limitadas por continuidade do conflito leste-europeu crânio é o quarto maior exportador mundial do grão o SGA também divulgou ontem que o país norte-americano, né? o SGA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos registrou, né? que as exportações foram de 1,684 milhões de toneladas de soja da safra 21-22 na semana encerrada em 28 de abril volume 1,11% superior ao embarcado na semana anterior e 6,3% abaixo da média semanal bom, já a soja queda expressiva aí de 2,34% na bolsa de Chicago cotado a 1.645 dólares por bushel agosto queda de 35 pontos ou 2% de queda negociada a 1.600 dólares por bushel em relação aos derivados, farelo e óleo recuaram 0,30% e 4% de queda óleo de soja a óleaginosa acompanhou a aversão ao risco que pautou o dia do investidor diante da possibilidade de desaceleração da economia mundial com lockdowns em pontos na China maior comprador mundial do grão e também às vésperas da reunião do Federal Reserve que é o Banco Central Norte-Americano que será realizado hoje e na quarta-feira além disso, o mercado acompanha o conflito no leste-europeu e o milho na nossa B3 o dólar subiu forte, mais de 2% nesta segunda-feira a guerra da Ucrânia ainda continua o quarto maior exportador mundial do milho o Ministério da Agricultura da Ucrânia informou ontem que fechou formalmente quatro portes que foram tomados pelas forças russas e de acordo com autoridades ucranianas eles foram fechados até a restauração do controle entretanto o ganho foi limitado pela forte baixa da Boca de Chicago que repercutiu as chuvas que caíram no centro e leste do meio oeste dos Estados Unidos no fim de semana além da prisão de clima favorável para o desenvolvimento no milho de inverno no centro-sul do Brasil essas foram as informações para todos os produtores internautas do programa Paracatu Rural abraços a todos e vai commodities mas eu vou dizer uma coisa para você viu é se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone é o 38 é o 9 9181 0123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só hehehe chegou a hora dos abraços para os ouvintes telespectadores e internautas abraço aí para Edilson Germano Martins Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre do Piauí Ellen Barbosa Lopes Tiago de Freitas Medeiros Benito Fahler de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul Edilson Germano Martins em Alto Laje Itaguaçu no Espírito Santo Tiago de Freitas Medeiros em Passos Minas Gerais André e Seudito lá em Guaxupé Sul de Minas tem também o Igor Domingos Lênio Machado Cristiano Rabelo de Souza a Lorena Alves o Glauber Nobre Vitor Rodrigues Lobo Ricardo Caldeira Beatriz Cruz e Juan Kennedy e ainda José Carlos Leandro Santos Paulo César Jesus William Moreira Mayara Tavares e Patrícia Gonzaga também para os nossos ouvintes da equipe da Cocari e lembre-se de curtir comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais Seu Paracato Rural fica por aqui muito obrigado pela sua atenção para minha esposa Paula um beijo te amo Paula você planta e cuida Deus dará o crescimento creia nisso até o próximo encontro tchau tchau Deus te abençoe Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracato Rural programa Paracato Rural